Blah Blah Ai, meu ursinho blah blah de pinquedo Vou contar pra você um segredo Só você mesmo pra me aturar Ai, esse meu coração tão vazio Se amarrou no seu corpo macio Ele quer me fazer pirar Ai, de mim, ai Ai, blah 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 blah, blah blah Ele não me quer Ai, blah blah, blah blah Ai, que bom seria Se ele se ligasse em mim Esquecer o medo E confessar que está a fim Ai, ele quase me leva à loucura Ele tem um sabor de aventura